Hoje você está só desfiando, né, Radeu? Está desfiando e enrolando. Hoje está amanhã. Desfiando e enrolando. Amanhã aí para o fogo. Enquanto você desfia, a mulher enrola, né? Enrola. Aí enrola, não faz nada, não enrola. É que ajuda bastante, né? Só enrola. Só ficar enrolado. Aí no caso, depois que vocês enrolam aí... É, vai ficar aquele jeito ali. Aí você joga aquele jeito. Aí depois vai para a água ferro. É, vem ali e depois vai tirar. O pessoal pergunta o tamanho dessa tábua. Aí varia. Então aí você quiser colocar a vassoura. Porque a tira não influi em nada, né? Se você pegar a vassoura com quarenta centímetros, cinquenta centímetros, meio metro. Até com um metro você vai dar vassoura. Eu uso ela aqui, essa vassoura aí, ó. Essa grossa. Eu uso ela com trinta e seis. Trinta e seis centímetros. É, de comprimento. A largura não interessa, né? A largura é. Eu uso com dezoito, né? Se eu botar muito rápido fica ruim para enrolar ali. E já aquela fina lá. Aquela só que ela tinha. Eu uso ela com trinta e nove. Eu pensei que o laveu podia ser qualquer um. Que é só para caber mesmo dentro da vasilha, da lata. Você ferre em uma lata, né? É, eu uso em uma lata, né? Eu uso em uma lata, né? Eu uso em uma lata, né? Eu uso em uma lata e já boto com dezoito para ficar a conta da lata. A lata é uma tinta, né? Agora o comprimento saiu com trinta e seis. Aquela fina lá já usa com trinta e nove. E você ferve quantas de uma vez, hein? Oi? Quantas de uma vez você ferve? Quantas tábuas dessas aí, né? Em casa eu boto três latas, né? Nessa daqui, essa grossa, você coloca cinco e sai da lata. Você tem três latas. É, três latas que você usa no fogão ali. No fogão é lenha? É. Aí usa cinco daquela ali. Já da fina, a gente coloca seis. Cada lata. E a lenha, você pega refugio na serraria? Pega refugio na serraria ali na Alcalito. E as vezes é madeira que a gente abre na rua ali. E também algum pé de mato seco que a gente abre esse prédio aí. Aproveitando. Mas a madeira a serraria vem da. O negócio é economizar, né? É. Mas a madeira a maioria aqui vem da serraria ali. É. 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 que você pegou daqui de cá? Não. Aqui no fundo mesmo. Formaram o coalzinho ali. Formaram o coalzinho ali. Aí me deram a madeira. A madeira velha lá. A madeira velha lá. A madeira velha lá. A madeira velha agora. A madeira velha lá. A madeira velha lá. Aí a madeira velha lá. Aí eu demoro. E quantas garrafas você enrola nessa tabla? Dezoito garrafas. Dezoito garrafas certinho. Dezeis? Dezeis né? Dezeis é dezoito. Dezeis é dezoito. Dezeis é para fina. Dezoito garrafas. Dezoito é para fina. Dezoito garrafas. Dezoito é para fina. Mais fininha. Não gasta mais né? É. Essa aqui é a grossa. É a grossa. A gente não chega a se cortar não? Enrolando isso aí? Corta. Se cortou? Tem dois paladratos no dedo. Ah você usa? Já se cortou hoje foi? Já hoje. Porque nós estamos fazendo aqui total. Misericórdia. Rapaz. Toda semana tem que ser os machadinhos. É coletivo. Toda semana se corta? É. Com luva não dá para fazer né? Não. Tem que ser sentindo mesmo aí né? Mas vamos ver que o bico fica pegando aqui. Não é de enrolar. Atrapalha. Rapaz não. Isso é... Imagina. Isso é cortante. Mais um esparadrapo aqui. Aí o esparadrapo. Ah vocês usam os esparadrapo. Daqui a pouco nós vamos para proteger né? Vamos para proteger. Que lindo. Ah certo. Rapaz. Eu sentei um com luva de couro, luva de plástico. Outro tipo de jeito nenhum. Meu Deus. Também a esparadrapo é melhor que você fica mais livre com a mão também. Sim. Tá. E você também que corta também cabelo? É porque eu estava enrolando também. Aí eu parei agora. Aqui eu estava cortando e enrolando. Mas desfiando assim? Mas só para desfiar aqui não. Nunca sofreu um acidente? Não. Só que quando a garrafa está meio molhada as vezes. Você puxa aqui ó. Aí você desliza a mão aqui ó. Quando a garrafa engancha e corta. Bem difícil cortar. Uhum. O que eu cortava mais é que cortou umas duas ali foi o galeguinho. Galeguinho. Puxando aqui tá umas duas cortadas e dois filhos também. Agora acontece assim. Você cortou com garrafa né? Aqui tem um nó aqui né? É. Aí esse nó você tem que... Não pode ficar com nó? Não. Você tem que destraçar ele todinho aqui e voltar ele de novo. Aí é o atraso que eu tenho aqui. As vezes dá um, dois, três. Aí eu vou peço com esse nó. Tá livre ali mas dá nó. Aí dá nó sozinho. Que frio. Aí tem que parar para desmanchar o nó para não ficar na vassoura. Só que eu me desvassando e não se aperto. Ah. Depois de deixar aqui. Tem que ter cuidado né? É. Aí você que deve mexer sim ó. Aí eu tô olhando aqui. Você bota uma branca e uma verde ou como é? Uma branca e uma verde? Uma branca e uma verde? Ah, ele coloca quatro verdes. Quatro verdes. Uma irmã. E essa é branca. Aqui nós estamos usando mais garrafas. É porque? Eu tô colocando quatro brancos. Quatro garrafas de um litro ó. Para aproveitar. Quatro de um litro. Aí eu já tiro duas de dois litros. Só quatro de um litro. No lugar de dois litros. Antigamente eu não usava garrafas de um litro. Ah certo. Aí eu não aproveitava mesmo. Eu usava só de dois. Só de dois litros. É que nem aquele aqui ó. Ah tá. De um litro ó. Aí no caso eu tiro. Eu coloco quatro garrafas. No lugar de duas. Não entendi. Aí o aproveitamento é melhor né. Dá mais trabalho. Tem que cortar duas garrafas mais. Mas porém. Ele não dá muita coisa não. Eu não fiz aqui duas garrafas. No caso de botar dezesseis garrafas. Aí ó. Eu só uso quatorze dois litros. E uso quatro. De um litro. De um litro. De um litro. Ele não desfiava. Aí desfiava. Aí você regulou ela pra isso. Aí eu zero com um litro. Aí eu zero com um litro. Mas foi cortada de um litro e meio assim. O problema é que hoje o que vocês estão usando parece que é uma chiquira mais grossa né. Essa daqui é mais grossa. Essa daqui é da vassoura grossa. Essa daqui é aquela que tá lá em cima aí amadada. Ela é fininha. Essa daqui é meio que cinco. Essa daqui é tudo ambitosa. Essa daqui tá quase mais de meio centinho. Essa daqui a gente faz mais grossa. Às vezes a gente faz mais grossa. Tem gente que gosta da mais grossa. Quando a gente gosta da mais grossa. Quando a gente gosta da mais grossa ele sai misturado com a grossa. Mas aqui eu tenho que regula a grusura pra tu reba. Pra um vinho. Se eu quiser baixar aqui até com dois centinhos de grossa ela fica essa daqui ó.